Olá, bom dia a todos, sou Marcos Barradas, espero que tenham tido um 2018 fantástico, um 2019 que seja cheio de coisas boas e queria-vos deixar com a minha mais recente angariação na Arueira, estamos aqui a paredes meias com o Golf da Arueira, o condomínio fechado, a 5 minutos da Praia da Fonte da Telha e espero que gostem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto